Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês de maneira abundante em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós, vida e vida com abundância, foi o que o Senhor Jesus prometeu. Agora, essa vida com abundância não significa vida de ostentação, de luxúria, de coisas desse mundo, da riqueza desse mundo, da glória desse mundo, não. A vida abundante é o Espírito Santo dentro de nós, que é maior glória, que é maior riqueza do que você ter o Espírito de Deus dentro de você, o Espírito que guiou Jesus dentro de você, o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos dentro de você. Então, não existe riqueza maior, a vida abundante é essa. E quando a gente tem o Espírito do Senhor dentro de nós, então nós temos a direção de Deus em nossas vidas, nós temos a condução das nossas vidas por Ele, Ele orienta, Ele ensina, Ele dá força, Ele consola, Ele conforta, Ele dá a direção que você precisa ter para que, então, possa ser bem-aventurada, abençoada, abençoado aqui nesta terra. Olha só, Jesus, então, na sua oração disse para o Pai, Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer, E agora, glorifica-me, Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste, eram Teus, e Tu mos deste, e guardaram a Tua palavra. Isso aqui é importante, presta atenção, muita atenção, por favor. Eu falei ontem, vou repetir hoje, para que você tenha uma ideia maior e melhor do que o Senhor Jesus está orando, rogando, falando com o Pai, o próprio Filho, o Deus Filho, falando com o Deus Pai, que dá aqui um norte para que nós venhamos conduzir as nossas orações também, não é verdade? É o modelo de oração, só que tem que ser com sinceridade. Ele diz assim, Glorifica-me, Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, Jesus já existia, Ele já era glorioso, glorificado, como o Pai, como o Pai, como o Pai era glorificado, Jesus era glorificado, antes que o mundo existisse. Agora, o que aconteceu? Ele pede, Ele fala, Manifestei o Teu nome aos homens que do mundo me deste, eram Teus e Tu mos deste. E guardaram a Tua Palavra. O que eu queria que você soubesse e precisa saber é que o Pai, o Pai tem toda a humanidade nas Suas mãos. Toda a alma é minha. A alma do Pai como a alma do Filho. As almas todas são dEle. Mas, como a humanidade pecou, então, o Pai mantém-se dono dessa humanidade. Aqueles que da humanidade pecaram, mas são sinceros, ou vivem no pecado, mas são sinceros. Por exemplo, você pode ser homossexual, lésbica, ladrão, bandido, mocinho. Não existe ninguém injusto nesse mundo. Mas seja lá o pecador que você for. Não importa. Se você é sincera, se você é sincero, transparente, você é um revoltado com a sociedade, você é uma pessoa revoltada com as injustiças deste mundo, você é sincero? Você é sincero? Quando a pessoa é sincera, ela é verdadeira, ela é transparente. Ela não esconde os seus sentimentos. Ela fala aquilo que ela sente e acabou. Doa-se quem doer. Então, quando a pessoa é sincera, então, essa alma que pertence ao Pai, ela não está apta para ir para o céu. Se morrer dessa forma, ela vai para o inferno. Então, o que o Pai faz? Bom, ela é sincera, ela é verdadeira. Ela carrega resquícios do meu caráter. Então, o que eu faço? Eu entrego para o meu filho, Jesus lava essa criatura com o seu sangue, purifica, perdoa e sela com o selo, o penhor do Espírito Santo. Sela com o penhor do Espírito Santo. Ela é marcada com o Espírito Santo. Pronto. Essa criatura nasce da água, porque nascer da água e do Espírito quer dizer, é o batismo nas águas, porque a pessoa, por livre e espontânea vontade, diz, eu quero, eu quero descer as águas para enterrar o meu eu, a minha vontade, a minha velha natureza. Então, ela sai das águas e, então, por direito, ela tem de receber, ela tem o direito de receber o Espírito Santo, que é o que deveria acontecer na teoria. Só que não acontece porque muitas pessoas descem as águas pecadoras e saem das águas pecadoras. Aí não tem o batismo. Mas, quando a pessoa vai com força ao batismo nas águas, é natural que ela receba o batismo com o Espírito Santo, porque não adianta ela ser, não há como ela ser batizada com o Espírito Santo sendo velha criatura. Ela tem que ser nova criatura. E nova criatura, a velha tem que ter sido sepultada. Então, por isso que Jesus falou, aquele que não nascer da água, que é o batismo nas águas, é do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, o pai entrega o filho para fazer esse trabalho de libertação, de cura, de salvação, de pureza, de santidade. E aí o filho devolve para o pai aquela criatura salva, sã e salva. Agora não é mais uma criatura qualquer. Agora não é uma alma como da humanidade. Agora é uma alma salva. Agora é uma filha de Deus, um filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, parido pelo Espírito Santo. E aí a glória do pai é maior. Por quê? Porque o pai, juntamente com o filho, e o Espírito Santo processaram naquela criatura, uma nova criatura. Então, Jesus disse, olha, meu pai, glorifica-me junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha antes que o mundo existisse. eu manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste, aos homens do mundo que me deste. Então, quem o pai dá para Jesus, é o que Jesus disse, ninguém vem a mim se o pai não o enviar. E aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Então, quando a pessoa vai com sinceridade para Jesus, é verdade que Jesus pega essa pessoa, abraça essa pessoa, lava essa pessoa, cuida dela, transforma aquela criatura, fala nascer novamente, e aí ela se torna filha de Deus. Eram do mundo, ou melhor, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, que do mundo me deste. Eram teus, mas tu nos deste, que me confiaste, e guardaram a tua palavra. Veja que quando a pessoa é nascida de Deus, ela tem palavra, ela guarda a palavra, ela honra a palavra, ela tem caráter. Ela não é mimimi, ela não é aquela criatura sentimental, não é aquela criatura que fala, que canta, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E, na realidade, dentro delas, elas estão vivenciando o inferno e tendo outras coisas que não é o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. Não adianta nada cantar louvores a Deus, ou mesmo orar a Deus, e manter o seu coração em primeiro lugar nos parentes, nos entes queridos, ou nas coisas desse mundo. Então, quando a pessoa realmente é de Deus, ela guarda a palavra de Deus, ela guarda, quer dizer, observa, pratica, ela exerce a palavra de Deus, ela mergulha na palavra de Deus a sua vida, o seu ser, por inteiro, e, então, ela vive de acordo com aquela palavra, de acordo com aquela palavra. Então, amiga e amigo, quando o apóstolo Paulo diz que quando alguém se ajunta com o Senhor, esse alguém se torna um com ele, porque é filho dele. É a mesma coisa que o café com leite, né? Quando você mistura o café com leite, depois não há como você separar o café do leite, não tem jeito. Então, é o café com leite, é a mesma coisa quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é de Deus e, por ser de Deus, não há como separá-la da mente de Deus, não há como separá-la viver no pecado outra vez. Por quê? Porque ela nasceu de Deus, aqueles que um dia foram fiéis a Deus, depois caíram, na verdade, na verdade, nunca, nunca nasceram de Deus. Nunca nasceram de Deus, porque quando a gente nasce de Deus, a gente é como café com leite, não há como separar o pai do filho, não há como separar o café do leite. Então, entenda isso, eles eram teus, tu, moço, confiaste, me deste, e agora eles guardam a tua palavra. Por quê? Porque eu lavei, purifiquei, eu selei com o Espírito Santo e eles são teus agora. Então, o filho devolve para o pai aquela criatura, aquela nova criatura, aquela filha de Deus, aquele filho de Deus. É isso que acontece. Falaremos mais amanhã esse texto de João 17, essa oração que Jesus fez, profunda, 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 mas ela tem um ensinamento preciosíssimo, além de ser profunda, e que somente quando a pessoa tem o Espírito Santo pode compreender essas palavras. Quando não tem, fica, fica em dúvida, mas quem tem a este são revelados os mistérios de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã. Não se esqueça, jejum de Daniel a partir do dia 11, segunda-feira. Aliás, a partir de domingo à meia-noite, eu sei que muitas pessoas já estão se cuidando e se purificando e perdoando e sendo perdoadas e se lavando e se deixando levar pelo Espírito de Deus antes de recebê-lo, porque estão se limpando, se lavando, tirando as suas máculas para que o jejum de Daniel venha efetivamente acontecer uma transformação, uma vida nova. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.